Deixa eu ver minha cara, se eu posto a minha cara, nem chegando que eu fiquei, deixa eu ver. Vai, Cici! E eu filmei. Tomando seu, Guilherme, eu tô de férias aqui, tá falando vídeo pra mim, mano. É uma casa de ideia, irmão. É, nós fizemos. E aí, pai, de boa? Isso aqui tá um sol da porra, hein? Olha o solzão aqui, ó. É doido, sol demais aqui. Passar bastante protetor, hein? Se não, se não lascou. Eita, nóis, Cici! Aí, 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 Cici! Cici, Cici! Já, dá pra prazer! Cici, Cici! Cici! Vem cá amor Não, eu vou pegar uma para mim Quer ajuda? Fala amigos do meu canal, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, estamos aqui hoje eu, a Cecília e a Amanda, estamos aqui em Piracicaba Estamos aqui em Piracicaba, uma cidade tão gostosa, tão maravilhosa aqui no interior paulista, e estamos se conhecendo aqui o engenho de açúcar do passado ali, onde tivemos lá no século passado ali, muito trabalho no engenho de açúcar, estamos aqui com a Cecília que está provando o açúcar, o açúcar mais propriamente dito, né filha, dá um tchauzinho para a câmera aí, ela deu um belo seu riso, aqui é minha esposa né, a Amanda Souza, manda um beijo aí para os meus inscritos Amanda E é isso aí pessoal, então vocês deixem seu like, ative o sininho que eu vou mostrar tudo de Piracicaba para vocês aqui, Piracicaba região, eu vou mostrar para vocês em primeira mão aqui, que é sempre uma grande alegria para mim, poder mostrar para vocês aí de uma forma maravilhosa, tá bom, aqui ó, nossa família aqui ó, mais uma vez, e é isso aí pessoal, estamos em Piracicaba pessoal, então deixe seu like, ative o sininho e vamos lá filha, mas então galera, esse é o vídeo, se inscreva no canal, gostou, deixe seu like, ative o sininho, um beijinho no coração, tchau, tchau, até o próximo vídeo, ei É bomzinho, vai passar a mão lá Bora Não tem medo Não faz nada não Eu tenho medo do mar, eu tenho medo do jacaré Do jacaré? O bacana está comendo Está comendo? Olha o bacana, acordou, Zizi Mãe Mãe, o macaco solta É, filho, o macaco Olha o macaco solta ali Olha o macaco solta, vamos ali para nós ver Aqui, para você ver bem de perto Olha o macaco solta O macaco solta Olha o macaco solta Ai mamãe, olha o macaco solta Ui Zizi Ai mamãe, olha o macaco solta Olha Mamãe ai ai ala Veja o macaco solta Você viu? Faz um joguinho, papai, faz um joinha Ó, joia, né? Não, 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 não Tchau, tchau.